Mano, eu to mocado aqui vei Nem era nem pra eu explotar, se eu explotei porque eu sei um noob vei Azul! Ó o pai aí, ter frag, ó Vem carreçar o... Do bodon e azul! Do bodon e azul! Não vai nem ter frag, cara! Sabe que que é isso não, mano? Do bodon! Não, Meg! Vem carreçar! Como é que eu vou sair do brincha se o cara tá azul, porra? Com esse tempo a gente já podia ter me reçado, velho É, eu vou saber onde é que o cara tá? É, mano, recei aí, me surrei! Ó, ó, aqui ó! 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 Ah, Meg! Vai trocar de arma, velho! Ah lá, o device são bosta, mano! Por que que pare? Pior que eu não tô matando nada, velho! Já entrou, ruchou tudo, seu bom! Do bodon com 3D! Perdemos a rodada! No atendido foi eliminado! Tá solando o device, velho! Não, pera, eu tô ganhando o x1 dele! Eu tô perdendo pro... Início da rodada! 3Sniper, eu acho, velho! Você lembra do Will, velho? Lembro! Então, é o Will esse cara! Aí, ó, pra gente comer aí como é que mata o Sniper, velho! Type é easy! Ah, se o Type é easy, vai chorar pra Type, velho! Pô, feira! Eles são tudo feira aqui, mano! Bomba derrubada! Esse moleque tá atirando aí na feira, ninguém mata, velho! O inimigo eliminou o nosso equipe! É, mano! Eu fui matar ele, ele correu! Depois você foi e correu também! Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos! Foi legal! Meu Deus, velho! Início da rodada! Bomba adquirida! Ah, não! Eu não enri, o cara derrubou o chão! Eu não fiz isso, mano! É assiste, é assiste! Muda assiste! 3D! Eu do bom! Vai lá, bora! Bomba derrubada! Boa, Silvão! Boa! 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 Peguei fuzil, velho! No convidados de instalação da bomba! No convidados de instalação da bomba! Ah, que merda! Início da rodada! Eu não tô crendo numa coisa dessas! Ah, sou God! Aí ó, um esmaga na 2! Aprende como dar um esmaga na 2! Aqui ó! Vou te ensinar, hein! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Manil! Mais um! O louco, manil! Eu ensinei, cachorro! Tio tirando! Tá irritado! Caralho! Eu tenho que eliminar!